Gente, vocês notaram os personagens aqui, ó, diferentes aqui no estúdio hoje? Pois é, a gente recebeu esses ilustres coelhinhos como forma decorativa para o programa da Vera agora, neste período de Páscoa, né? Agora que nós estamos aí na beira para comemorar essa data tão importante, tão especial, que é a Páscoa, que é o renovo em Cristo Jesus. E o ateliê da Goga veio trazer para a gente essas condições. Gente, o ateliê, eu estou querendo muito trazer a Goga para o programa da Vera. Ela fica aqui em Governador Celso Ramos. Ela desenvolve um projeto lindo, trabalhos manuais incríveis. Então, eu quero agradecer a você que deixou o nosso estúdio mais colorido, mais bonitinho nesta época do ano. E seja, por favor, Goga, bem-vinda ao programa da Vera com toda essa diversidade de material que é tão bonito da gente acompanhar. Direto ao intervalo, mas é assim. A gente vai e volta rapidinho. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.